Marcelo Oliveira, tenta o cruzamento, a bola vem por baixo, deixou passar, olha o Guerrón tem a chance! Goooool! Guerrón! Entrou em condições o Guerrón, bateu o rasteiro entre as pernas do Rogério Serre. Tenta se livrar da marcação ainda o Marcelo Oliveira, protege bem, faz bem o passe pro Guerrón. Tem espaço, cruzamento, a bola por baixo, o Rogério! Denilson, Manuel, apareceu bem e cortou no desarme em cima do Casimiro e arranca com velocidade. Ainda o Manuel, fez a enfiada de bola pro Nieto, vai bater de primeira! William, de costas, abre bem pro Rivaldo. Tentou a enfiada de bola pro Jean, recebeu, tem a chance, fez o toque, rena rocha! Prende a bola no ataque, já entramos no último minuto. Dole o Nieto de primeira, a bola foi pra fora! Obrigado.